Se tem coelho nesse mato, o Sávio na cobrança, vai autorizar o aflaudir do céu, sai dali o Bruno, fica só o Sávio, o Teté organizando a sua barreira com quatro homens dentro da grande área, vem chumbo grosso contra o gol do goleiro Teté, Sávio, mãos na cintura, toma pouca distância, agora sim, autorizou, correu o Sávio, bateu, colocou no ângulo! O Sávio! O Sávio!